A gente está aqui falando sobre esse enredo que vai trazer as histórias de quatro princesas africanas, mas hoje a gente está aqui com duas rainhas dessa escola. A rainha da escola, Ariadna, e a rainha da bateria, que é a Dandara Bispo. Vamos falar, Ariadna, você que representa também resistência, tem essa força da mulher trans, como é que é para você estar nesse cargo, nesse posto de rainha da escola Unidos de Vila Santa Tereza? Eu sou muito grata à comunidade, à escola, por todos esses anos, já são dez anos de rainha, mas não consegui aconselhar a minha vida na Itália para vir, e agora estou morando aqui. Eu falei, não, esse ano eu venho assumir meu posto, e assim, eu acho que é uma representatividade enorme representar a rainha de uma escola, sendo uma mulher trans, né? Lá a primeira rainha de bateria trans, então, tipo assim, tem muita representatividade, eu sou muito grata à comunidade, a todos da escola, por esse título, né? E a Dandara é a rainha da bateria, e também, já gravou com a gente aqui na TV Alerje, traz o samba no pé, e é cria prata da escola, né? Da comunidade, à frente dessa bateria, para trazer muito samba no pé, né? Isso aí, hoje eu estarei à frente da bateria do Vila Santa Tereza, tentando representar todas as princesas, toda a comunidade, toda, eu sou passista de escola de samba, então toda a minha classe de passista também, e dizer para as meninas que a gente pode sonhar e acreditar, porque a gente pode realizar, hoje eu estou aqui, e vocês também podem, tá? É só querer se empenhar, que a gente chega lá. Olha, gente, então vou pedir para essas rainhas sambarem, vou sair daqui, né? Porque dá espaço para elas.